Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui com a Clarinha, a bebê do sorteio, que se você ainda não tá participando, eu vou deixar o link aqui embaixo, que eu vou explicar todas as regrinhas nesse vídeo, pra vocês participarem. Então já deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal, segue lá no Instagram, que é uma das regrinhas do sorteio, e vamos pro vídeo que vai ser um dia com essa princesa. Bom gente, primeiro vamos dar um banho nessa princesa, né, pra arrumar ela e ela fica bem gata. Pronto gente, ela já tomou um banhinho, né Clarinha? E agora eu vou colocar a roupinha nela, aqui ó, eu vou colocar nela esse bodyzinho aqui, que é da Manuzinha, que eu acho muito lindo, que é branquinho com bolinha azul, e rosa, muito lindo, que é conjuntinho com essa sainha, que é uma calcinha também, ó, que eu acho muito fofa, é um conjunto perfeito. E como tá meio frio, eu vou colocar uma meia calça, e esse bolerinho aqui, ó, que também tudo com as cores combinando. E de sapato eu vou colocar esse pretinho aqui, ó, e essa faixa preta aqui. Então vamos vestir ela. Gente, olha que bonitinha que ela ficou nessa roupa, olha que coisa mais fofa, tá arrasando, meu Deus do céu. Bom, gente, vou aproveitar e vou falar um pouco sobre as regras do sorteio, ó. Eu tô aqui com o vídeo oficial do sorteio aberto, ó, oficial. E aqui embaixo tá todas as regrinhas e eu vou falar um pouco delas pra vocês. Bom, a primeira regrinha é se inscrever no canal Gabi Reborn. Então se aqui não tiver escrito inscrito, ó, se tiver assim, vermelho, você tem que clicar. Isso, se inscreveu, aí aproveita e ativa as notificações pra não perder nenhuma novidade aqui. Aí depois você tem que curtir e compartilhar esse vídeo. Ó, aqui já tá curtido, aí ó, tem que ficar assim, azulzinho. E você vem nessa setinha e compartilha com quem vocês quiserem, no Facebook, no Instagram, sei lá. Só compartilhem esse vídeo. Terceira regrinha, me seguir no Instagram. Você vai clicar aqui e você vai clicar em seguir. Bom, você tem que entrar com o seu, né, daí você clica aqui, ó, mudar para o aplicativo. Aí você clica em seguir. Depois de me seguir no Instagram, você vai clicar nesse outro link aqui embaixo. E ele vai te levar direto pra foto oficial do sorteio. Aí você muda também pro aplicativo, né, caso não tenha ido direto. Você vai curtir, ó, que aqui já tá curtido. Você vai curtir e você vai comentar, marcando três amigos seus. Três. Marcou uma, duas, três arroba. Assim, simples. E por último, você vai lá no Instagram, né, e aqui também tem as regras do sorteio, aqui na descrição dessa foto. Aí você vai o quê? Você vai pegar aqui, ó, e você vai... A quinta regra é seguir a Ana Elimodas. Então você vai clicar e seguir. Porque no caso aqui eu já tô enlogado na conta dela, então não vai aparecer. Mas aí você clica em seguir. E pronto, vão estar participando. Bom, gente, a gente já tá muito, muito, muito perto de um milhão. Falta mil e pouco inscritos, gente. É muita pouca gente. Meu Deus. E, gente, uma coisa que vocês me perguntam. Ah, quando chegar um milhão já vai ser o sorteio? Não, porque ainda não chegou em 50 mil seguidores no Instagram. Então vão lá me seguir agora, corre lá pra poder sair o sorteio logo. E daí chama todo mundo pra me seguir lá, pra se inscrever aqui, enfim. Lembrando que quem não cumprir todas as regrinhas, se for sorteada, não vai ganhar. Vai ter que sortear outra pessoa. Tem que ter cumprido todas as regrinhas. Até o último dia. Até bater 50 mil lá e um milhão aqui, tem que ter cumprido. Agora que vocês já sabem como participar. E, gente, se vocês for criança, o pai de vocês não deixar ter e tal no Instagram. Pode cumprir as regrinhas pelo Instagram deles. Enfim, criar o Instagram só pra isso, etc. Agora vamos continuar este vídeo. Agora a princesa vai tomar leite. Né? Ai, gente, ela tá tão gracinha. Olha isso aqui, que fofa. Tá aqui, gente, ela tá tão gracinha. Eu vou tomar. Hum? Prontinho, já tomou tudo, leitinho, barrigão cheio e limpinha e super arrasando no look. E aí, meu amor, do que você quer brincar? De fazer minha mala pra mim ir embora com a minha mãe. Não, mas a gente nem sabe quem é sua mamãe ainda. Ainda tá longe, meu amor. Mas vamos brincar de outra coisa. Depois a gente faz isso. Ah, vamos colocar essa blusinha aqui porque tá meio friozinho, né? Pra não resfriar. Já sei. Eu acho que eu quero brincar de ser a mamãe da bonequinha e da condinha pra ela e ser a mamãe dela. Tá bom, pode ser. Então, vamos lá pegar a bonequinha e as coisinhas da bonequinha. Bom, aqui tá a cadeirinha pra dar comidinha pra boneca. Aqui tá a bonequinha, que era minha quando eu era criança. Se eu colocar aqui, ó, ela tá doidinha pra comer. Aí, aqui tá o pratinho dela, a mamadeirinha e o garfinho e a colherzinha. Daí você decide com o que que você vai dar comidinha pra ela. Mas o que que eu vou dar pra ela de comida? Hum, não sei. Finge que tá dando. Ou você tem alguma outra ideia? Ahn... Já sei, podia ser massinha. Hum, boa ideia. Eu vou lá buscar. Bom, eu já peguei aqui, ó, a massinha. E aí, o que que a sua filhinha quer comer? E aí, filhinha, o que que você quer comer? Ela falou que quer coxinha. Hum, escolha legal. Vamos fazer essa coxinha, então, pra ela. Pronto, filhinha. Olha essa coxinha gostosa. Que a tia Gabi fez pra você. E você vai amar. Nham, 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 nham. Hum, nham, 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 nham. Tá gostoso, filhinha? Tá, 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 tá. Hum, agora me deu uma vontade de comer coxinha igual você, filhinha. Não vai comer massinha, viu? Não pode? Eu sei, mas... Tia Gabi, faz coxinha pra mim? Eu vou ver se tem os ingredientes, tá? Se não tiver qualquer coisa, depois eu compro Uma pra você, porque eu vi que você ficou Com muita vontade Eba! Agora vamos tomar suquinho, filha Pronto Agora vem nanar Nananeném Nananeném não quer dormir Papai, não para ir Nananeném do meu coração Se tu não dormir, eu vou te dar um beliscão Nossa, que mãe desnaturada Vai estar um beliscão na filha Que que é isso? É a música, né? Agora ela já dormiu E eu quero ver desenho Tá bom, mas primeiro vamos dar tchau pro pessoal Minha bonita Tchau pessoal, se inscreve no canal, deixa o like Compartilha em um vídeo, segue a gente lá no Instagram E é isso, tchau tchau, beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau